Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Todesquine Tirol, desperte os seus sentidos. Oficina Interiores, entre que a casa é sua. Casa Carrier, expertise em ar-condicionado. Marele, ambientes racionais. HTS, áudio, vídeo e automação. RM Borrachas, avenida Coronel Estevam, 2146 de Ser Rosado. Obra-prima, acabamentos especiais. Juscil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. E Oficina da Luz, avenida Afonso Pena, 1176 Tirol. Oficina da Luz, avenida Afonso Pena, 1176 Tirol. Olá, bom dia. Eu sou Olga Portela, arquiteta, e tenho o prazer de apresentar mais uma edição do Casa Design. No programa de hoje, Marcelo Moura reflete sobre a arborização em nossa cidade. Em mais uma crônica de sua autoria. Em seguida, confira as novidades e exclusividades do mercado no quadro Momento Mix, apresentado por Renata Matos. No segundo bloco, Luziane Paulino comanda o quadro Converso Informal. Para finalizar, veja como foi o evento promovido pela Oficina Interiores na última quinta-feira, com a assinatura da Casa de Ideias de Christian de Saboia. É agora no Casa Design, programa que leva inspiração para a sua casa. A presença de árvores nas cidades, além de contribuir com a beleza e biodiversidade, também é fundamental para regular o clima e evitar as chamadas ilhas de calor. Marcelo Moura fala mais sobre o assunto na sua crônica de hoje. Um estudo recente da UFRN sobre a arborização do bairro de Petrópolis nos deu uma leitura atual sobre como acontece a arborização pública na nossa cidade. Sabemos que o bairro de Petrópolis é um dos mais arborizados e agradáveis da cidade. Alguns bairros possuem arborização escassa ou sem planejamento que acabam comprometendo a circulação de pedestres e até de veículos em alguns casos. Segundo o estudo, nas nossas calçadas e canteiros estão presentes, na grande maioria, árvores e arbustos exóticos, ou seja, que não são nativos. Essas plantas também sofrem muito com podas radicais ou podas para evitar o contato com a fiação aérea. Apesar dessas más condições, ficou comprovado que elas ainda conseguem criar um ecossistema de pássaros, insetos, musgos, que dão vida a esses espaços. Também fica claro o bem-estar que as árvores nos proporcionam com suas sombras, permitindo que se caminhe protegido do sol excessivo e aproveitando a brisa natural. No nosso clima, é fundamental que tenhamos uma cobertura vegetal que, principalmente, nos proteja nos caminhos e passeios públicos. Como recomendação, esse estudo indica a valorização das espécies nativas, como o pau-brasil ou o cajueiro, inclusive com o incentivo da produção dessas mudas nos viveiros municipais. Também recomenda orientação para podas, além de acompanhamento e fiscalização pelo poder público. O setor privado deve investir em ações de educação ambiental e ser parceiro do município na recuperação ou criação de novas áreas verdes como forma de compensação ambiental. E cada um de nós pode contribuir para uma cidade mais agradável e bonita. Mantenha em bom estado as árvores da sua casa, da sua calçada ou do seu trabalho. Plante uma árvore nativa que cresça e produza sombra e atraia pássaros. Se for plantar na calçada ou em área pública, peça autorização à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. A cidade mais bonita e agradável depende de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Eu sou Marcelo Moura e a gente conversa sobre arquitetura e sobre a nossa cidade aqui no Casa Design. Se cada um fizer a sua parte, com certeza teremos uma cidade mais bonita e agradável. Fique agora com as novidades e exclusividades de arquitetura e decoração no quadro Momento Mix. Renata Matos, o que você conta para a gente desta vez? Olá, Alga, tudo bom? Estamos aqui diretamente na Mostra Oficina Designers e vamos conversar com os arquitetos e designers André Gugel e Filipe Zea. Tudo bom, meninos? Ótimo, tudo. Bacana. Então, vocês formaram o Mula Preta Design. Antes de tudo, nome bacanérrimo, super legal. De onde veio esse nome e a logomarca? Quem fala? Esse nome a gente fez em homenagem a Luiz Gonzaga, porque a gente é fã de Luiz Gonzaga e a gente queria trazer o nome nordestino, que trouxesse as coisas do Nordeste, as raízes da gente, trouxesse um pouco de reverência, que é o tom que a gente quer levar para as nossas peças. De início até pensou-se em fazer alguma coisa internacional, mas quando a gente parou para imaginar aquilo numa esfera internacional, o ideal é que o regional tomasse conta de toda a ideia e fosse alavancar a nossa jornada. E como é que o regionalismo influencia o trabalho de vocês? A gente procura utilizar materiais que sejam da terra e que a gente expresse no desenho da gente coisas que expresse a nossa cultura, como por exemplo a cadeira duna, que é inspirada nas dunas de Natal e também a centopeia que é inspirada em animais da região, das florestas e tal. E a luminária Pirulito? O nome Pirulito também é essa coisa da brincadeira, da irreverência, do bom humor que a gente procura trazer para o nosso desenho. Pirulito pela geometria e é uma coisa simples, o pirulito é simples e a luminária, a essência dela é simples. Apesar de ficar conceitual, ela é feita de papelão e concreto, então a ideia é essa, é tornar o simples uma coisa internacional. E essa luminária, o bacana dela é que ela é 100% reciclável, ela é de papelão e de concreto, só que esse concreto é um concreto que ia ser jogado fora, porque é um concreto que é usado na construção civil, que você usa para fazer corpo de prova de obras. Então toda vida que você vai concretar uma obra, você tem que encher uma latinha de concreto daquela para a construtora levar para fazer uma contraprova. Então lá na nossa empresa, na construtora do meu pai, a gente tinha várias... Eu via aquilo lá, ficava sem uso. Ser destruído. Ser destruído, então vamos dar um uso àquilo, então ela é a base da luminária pirulita. A partir da cúpula é toda feita de papelão, papelão de caixas, caixas que são recolhidas nas ruas. Exatamente, exatamente essa caixa, a gente só usou uma tecnologia diferente para fazer aquele corte, mas é essa... É papelão que a gente conseguiu de recolhimento de coisas que estavam ambulantes, que juntam nas ruas. E com um design tão bacana, são peças de edição limitada? Quantas são mais ou menos por design? Não, em geral são edições... não tem edição limitada. Apenas a centopeia, o banco centopeia, ou mesa, que pode ser uma mesa de centros também. É uma edição de apenas 99 unidades, que será comercializada a partir da próxima semana. E como é que está a linha de produção de vocês? Vocês já estão vendendo? Esse é oficialmente o lançamento da Mula Preta? Esse é oficialmente o lançamento, não comercializamos nada ainda. Porém, acumulam quantos prêmios, André? Sim, são seis prêmios já, do ano passado para cá. É um belo feito, né André? É, a gente foi para a esfera internacional para trazer essa ideia de Milão e aquela coisa do nome que traz um prêmio desse tipo. Então a gente se inscreveu para poder criar essa característica. Na verdade, começou quase como um hobby para a gente. A gente começou semanalmente a se encontrar para desenhar e trocar experiências e tal. E resolvemos, vamos fazer um protótipo, vamos participar de um concurso. E agora... Aceito. A nossa premiação foi muito bem recebida lá. Ganhamos ouro, prata, bronze. E já ganhamos uma premiação superior que é a Platinum. Então foi ótimo para a gente. Foi uma coisa sensacional mesmo. A gente está hoje aqui lançando em Natal, né? A Mula Preta. Mas assim, a gente foi convidado. Próxima semana a gente está indo para Paris, para Paris Design Week. Bacana, Felipe. Vamos levar as peças. Todas essas peças que estão aqui vão... A gente fez clones delas. E elas vão também para Paris, para a Galeria Joseph. Que participa do Paris Design Week. Que a gente vai expor o lado de nove a quinze de setembro. E no último dia vai haver um leilão de todas as peças. Das nossas e de outros designers que vão... A comercialização já é uma... Inicia-se aqui e também internacionalmente lá. Já em Paris. Então, gente. Quem estiver em Paris já sabe que tem que conferir essa mostra. Muito bacana, gente. Desejo todo sucesso. Uma marca nacional e local. Super orgulho. Muito obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Obrigado. Eu sou Renata Massa, trazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura no Rio Grande do Norte para você. Obrigada, Renata, pelas informações. Até a próxima semana com muito mais novidades do nosso mercado. A gente faz um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o quadro Conversa Informal. Não saia daí!